Olá gente, vamos ver uma receita aqui rápida para vocês, tá? Eu acabei de ralar aqui agora na nossa bananinha, vocês já conhecem. Um quartzo, uma barra de sabão glicerinado branco, aqui eu tenho 500 ml de água, vou colocar uma colher de açúcar, vou mexer, tudo bem prático, bem rápido, vou colocar na panela para derreter. Logo assim que estiver derretido, eu venho já para poder estar colocando os outros ingredientes para vocês, tá bom assim? Gente, já derreteu, tá? Eu vou acrescentar agora aqui 50 gramas de sabão em pó, o meu é branco porque é de coco, tá? Eu preferi colocar o de coco, botei ele aqui, para poder dissolver, engrossa logo, deu uma engrossadinha, e o que nós estamos fazendo é um sabão líquido alvejante para lavar o banheiro, para a calçada, o mesmo que você quiser, pode botar o pano de prato, tá? Tá tudo aqui bem limpinho, bem ajeitadinho aqui. Então nós vamos colocar agora, já até coloquei um copo, ou não, não coloquei não, tá aqui. Vamos colocar também o detergente, tá? Um pouco mais de 50, 75, 80, também de coco. Vamos colocar agora, 50 ml de vinagre de arroz, tá espumando, como vocês estão vendo, reação normal. Nós vamos colocar agora também, 250 de água sanitária. A minha tem clorativo, tá? Porque eu gosto de fazer clorativo assim, porque também dá para eu clarear meus panos de prato, tá? Ver que continua, ó, uma boa espessura. Tá quente ainda. Eu vou colocar também um pouquinho de bicarbonato. A abençoada levou a colher para lá, quer fazer tudo lá que tu leva a colher para lá e não traz de volta. Então só aqui, gente, nós já temos um maravilhoso, poderíamos chamar de vênish e de tudo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, mas eu quero um sabão para poder lavar o banheiro. Eu estou fazendo aqui, lógico, uma pequena quantidade, tá? Eu ainda não coloquei o bicarbonato e nem coloquei mais água. Aqui eu só tenho 500ml de água, 1 quarto de um sabão em barra. Eu tenho 50 gramas de sabão em pó. Eu tenho 75 gramas de detergente de coco. Então é um pó de coco também, tá, gente? Eu tenho 50 gramas de vinagre de álcool. Tenho 250 gramas de água sanitária. Eu quero mostrar a vocês, mas aqui ele está um pouquinho quente ainda. Esse aqui é um super alvejante. Tanto serve para roupa, quanto para você fazer a limpeza do seu banheiro, se você quiser. Esse aqui eu costumo estar preparando de que eu não quero estar colocando um a um, tá? Então a nossa receita vai terminar aqui. Pela espessura que ele ficou, ficou boa. Eu só vou esperar esfriar. Não coloquei o bicarbonato, ó. Estou guardando. Não coloquei o restante da água. Porque eu já disse para vocês que eu faço a receita junto com vocês, apesar de não estar ao vivo, tá? Então aqui nós temos um sabão líquido super alvejante, certo? Eu só vou esperar ele esfriar e botar na garrafa para vocês. Aqui tem uma quantidade pequena e se aí quiser uma quantidade maior, é só me dar um toque que eu passo a receita para vocês, tá bom? Gente, eu resolvi fazer um teste logo, tá? Eu peguei um pouquinho dele aqui. Enquanto ele esfria, porque certamente hoje não vai esfriar. Vai ficar até amanhã. Para que eu possa engarrafar ali para vocês. E eu tenho esse paninho aqui, ó. Bem engarradido. Vou deixar ele de molho até amanhã. Para poder mostrar a vocês. O nosso super alvejante. Tá? E vocês se quiserem usar ele no banheiro. Para lavar banheiro também poderão usar. Eu uso para qualquer parte. Por exemplo, eu quero limpar o meu rejunte. Eu uso. Quando eu não tenho bicarbonato, eu coloco cloro ativo. Eu faço as minhas misturinhas, tá? Então aqui está de molho. Aí já fica logo o teste. Enquanto a gente está esperando ele aqui. Que ele está, ó. Esfriando. Tá bom assim? Beijão para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom gente. Estava o nosso sabão alvejante. Tá? Como eu disse para vocês. Que eu ia acrescentar água ontem. Para eu poder ver como é que ele ia ficar. E nem o bicarbonato. Porque eu achei que não era necessário. Tá? Aqui, ó. Como é que ele amanheceu. Aqui, você pode optar em deixar ele assim na garrafa. E você colocar no local. Pegar. Colocar sobre a roupa. Assim como a gente faz com outros alvejantes. Ou você pode, se quiser também. Como é um sabão. Né? Acrescentar. Aqui tem meio litro. Acrescentar a água. Já nele. Porque ele está com uma ótima espessura. Coloquei 250. Mais um pouquinho. 300. Para mim, está na espessura que eu gosto, gente. Eu vou engarrafar ele agora para vocês. Ó. Perfeito. E aqui, eu também fiz um teste. que vai aparecer para vocês. Tá? Eu peguei um pão. Que estava super encartido. E deixei de molho. Durante a noite. Tá? E eu vou enxaguar ele agora também para vocês poderem ver. Certo? Eu vou colocar aqui. Na água. Vou trocar só a bacia de lugar. Vocês podem ver. Ó. Tiro a gordura. E o pano está limpo. aqui. Qualquer coisinha. Qualquer manchinha. Ó. Não acrescentei sabão de pó. Nada. Porque mesmo ele tinha. Tá? Então, aqui é o resultado do teste. Eu vou colocar ele na garrafa agora. Para que vocês possam estar vendo. Eu fiz uma quantidade pequena. Então, vocês podem fazer uma quantidade maior. Eu fiz uma quantidade pequena. Porque é somente para ensinar vocês a fazer. E ele fica assim. Olha. Uma ótima textura. Todos os ingredientes dele. Vão estar na descrição. Mas eu já posso falar para vocês. Né? Apesar do que eu já falei ontem. Certo? E você pode usar ele para lavar banheiro. Você pode usar ele para limpar rejunte. Para clarear roupa. Para tirar até manchas de roupa. Eu uso. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um bom dia para vocês.